Bom pessoal, passando aqui para te mostrar uma parada interessante, eu estava aqui batendo cabeça para trabalhar em cima. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma campanha do Google e a gente tem custos, impressões, cliques, tudo isso aqui é puxado diretamente pela conexão que você tem ali com a quantidade do Google Ads, então está normal. E aí, aqui você também pega impressões, cliques também pelo Google Ads, mas vamos supor que você queira saber a taxa de connect rate, conectividade, quando as pessoas clicam e de fato viram sessões dentro da sua campanha, do seu site. É legal que a gente tem esse cálculo de sessões dividido por clique, para você encontrar ali a taxa de pessoas que clicam e de fato viram sessões. Mas como é que a gente faz isso aqui dentro do Loqueira Studio? Basicamente, você vai ter que pegar sessões e dividir por cliques, beleza, até aí tudo bem. Mas, sessões estão em Google Analytics e cliques estão em Google Ads, certo? Então, são fontes diferentes. É natural que a gente queira, então, usar uma combinação de dados, igual eu fiz aqui. Então, eu tenho aqui a minha conta do GA4, da minha LP, e aí eu coloquei aqui também um filtro, para ele trazer origem em mídia só de Google CPC, só de mídia paga, é isso que eu quero. E eu trouxe aqui Google Ads, e aí o que acontece? Aqui a gente tem dimensão data, só que aqui a gente não tem a dimensão da data. A gente tem dimensões como mês, que ele cobra, que ele é oferta aqui, a gente tem ano, a gente tem dia. Mais uma forma de você fazer isso aqui, eu coloquei dimensão mês, dimensão data, e coloquei a condição, que é o quê? É a configuração de agrupamento. A gente tem operações, operadores aqui, externo à esquerda, externo à direita, interno, externo à completa e cruzado. Então, é o que, basicamente, diga como estão combinadas as linhas de todas as tabelas, à esquerda e à direita. Como a gente não tem condições exatas, ou seja, como a gente não tem campos onde eles estão diretamente relacionados, a gente pode adicionar um ou mais campos às tabelas, à esquerda e também correspondem à direita. Aqui, no caso, essa é a condição join. Mas quando a gente não tem isso, como é o meu caso, data é diferente de mês, a data que ele traz um formato mais completo, e o mês é apenas o mês, eu deixei como externo completo. Então, ele vai retornar todas as linhas das tabelas, à esquerda e à direita, sejam correspondentes ou não. Então, esse é o melhor formato para quando a gente não tenha dimensões exatas. E aí, aqui, no caso, eu deixo realmente o controle, o controle de período comandar esse cálculo aqui. Então, aqui, eu vim aqui, fiz aqui um somatório de sessões dividido pelo somatório de cliques, deixei em porcentagem, comei o valor, não deixei nenhum cálculo de comparação. E aí, de fato, se a gente divide aqui as minhas sessões, então, 571, dividido pelo clique, 706, a gente tem o cálculo aqui exatamente, é igual ali, ele arredondou aqui, então, 80,88. É muito bacana. É bem interessante você, quando for fazendo essas uniões aqui, e achar a que realmente faça sentido no cálculo, você vai colocando aqui, a métrica, arrasta aqui um pouquinho aqui para baixo, e vai fazendo esse cálculo aqui também na mão, na calculadora, para ver realmente quando estiver assertivo. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe aí para mais amigos que estão tendo esse problema no Looker. E aí também deixe aqui embaixo, nos comentários, sugestões de vídeos, de assuntos que vocês queiram ver também, que eu possa estar trazendo aí no mundo da análise de dados. Tá bom, pessoal? Até a próxima.